Salve, Club! Suave? Segundo episódio de Dead Space. Espero que gostem e bora pro vídeo. O que é mais importante no nosso canal? Um tipo de informação na descrição do vídeo, Tô na verdade. Estou de dois, ele vai me dar um vídeo mais pequeno do vídeo. Ele vai me dar um vídeo mais pequeno dos vídeos. Tem um vídeo mais pequeno da manteiga. Eu já tô ouvindo o nego falo. Achei que ia parar com essas coisas do Outlast, mas continua, tá ligado? Ainda tô ouvindo vozes desde o último... Seja novo equipamento e itens em escuta. Tira 9 de batalha e Itens em estoura. Ah, saiu sua loja? Meu Deus, ok. Tá em chinês? Obrigado! Eu vou pegar uma espalhada aqui. Vou pegar uma espalhada aqui. Esse sistema aqui parece legal, mas eu não tenho os equipamentos melhor para armazenamento. Tô louco, agora eu tô mais pimpão, se liga. Aí, a Madurinha brinca. Tem coragem de me peitar agora. Agora que ninguém tem aquilo, porra. A Madurinha tá o crime, olha. Pra onde que eu vou então? Bora pra esse trem. É realmente um trem. Ah, completei o capítulo 1. Faz assim? Salva, foda-se. Tchau, tchau. 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 Não pode vir. Você tem um bagulho. Você tem um bagulho. O que é que você tem? O que é que você tem? Não sei como funciona direito ainda, mas... Vou pegar esse bagulho pra melhorar minha... minha lógica. Parece que a crew barricadeou a porta para a emergência. Temos que esclarecer para entrar na morgue. Pegue um termite de guarda médica. E um padrão de choque de 0G. Deve estar abaixo do corredor. A comunicação não é útil para toda a estética. Eu não tenho dinheiro para mim. Eu não tenho dinheiro para mim. Eu acho melhor não. Os bichos não estão vindo forte. Vamos de pistola essa mesmo. Onde eu vou? Todas as armas têm um modo de voo alternativo. Ah, tá. O que eu estava fazendo. Ah, tá. O que eu estava fazendo. Deixa eu carregar esse bagulho. Tem município, não vai ser útil. Ah, tem município. Acho que eu abusei. Coloquei tanto que a porta travou. Ai, caralho. Espaço muito aberto. Ah, o que eu falei? Doce emonexido detectado. Quarantina ativada. Até aqui ativa o modo de quarentena. Ai, caralho. Ai. Nossa, mano. Mano! O que é que eu gosto? Eu não sei o que tá rolando com esse mouse. Não sei se é assim... Eu sei que eu tô tomando no cu. Ah, tem mais bicho! Ah, tem mais bicho! Mais bicho! Tô perdido de novo. Calma, e aí? Ai, caralho! Cadê ele? Tô morrendo! 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 O que der? Maricou! Estou apanhando feio. O que está acontecendo com Deus? O que está acontecendo com Deus? O que está acontecendo com Deus? Eu acho que é exatamente o ponto, Dr. Deus. Eu não sei se certeza disso. Nós temos que assumir que a colônia tem algum tipo de conexão com o Marker. Você pode assumir o que você quiser. Eu não. O Marker é glorioso e divino. Você... você sabe isso. Deus muda em uma maneira misteriosa. De qualquer forma, vamos ter uma abordagem amanhã. Você pode analisar tudo o que você quiser. O que você está tão preocupado? A preocupação? Capitão, as pessoas estão morrendo lá. Estão matando um outro. Isso é louco? A transformação que Unitologia nos ensina? Dr. Terence. Tem sempre risco, quando os erros são altos. E aqui, eles são enormes. Poder mudar tudo. σε cuidado. Tem delightful razão. O que? Esmest achtagem é móis. Eu funciono. Um homem que背. Um homem que você chama quieto depois da espera do jogo. Ou é que é o cara, ele? Vou matar o bebê agora? Ai, caralho! Filho da bunda! Nossa, que susto! Desci as bicas do molequinho, cê é louco! O que é esse aqui? Ah, mano! Moleque do caralho, para me tirar educação, não porra! Ah, era isso que eu precisava pegar esses papéis por aqui. Tudo bem, o termite que você pegou, deve ser capaz de melt through the barricade. Use o pão de choque para ignitar. Espero que eu possa manter essa posição. Eu posso ouvir algo grande, que está indo por lá. O que é isso? Ah! Eu tive a ideia de jogar Dead Space, porque eu zerei muito quando era criança, tá ligado? Mas, muito não, as três vezes. Então eu pensei, porra, sofrer por boss com Outlast foi gerar um jogo anti-terror que eu saiba mais ou menos pra não ficar sofrendo. Quem disse? Sofrendo como se fosse a primeira vez. Quanto que eu tenho? 15 mil? Qual qual? 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 Red Weapon Icon, cada um não tem amadure invention no seu lugar. Tem que apertar os 4 de 1 pra mudar? Fechou. Ah, eu tenho que achar mais coisa pra poder fazer a ponta. Ah, não tem coisinha pra melhorar aqui, não. Tirei pra ser pra cá. Perdido de novo, como sempre. Ah, não tem coisinha. Vai abrir? Certo. Eu não posso tirar nele. Ah, munição. Pega. 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 Ai, caralho. O que é isso? Pega, pega o bagulho aqui. Pega. 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 Mano, que ar marrom do caralho. O que é isso aqui? Isso aqui é importante. Ah. Isso realmente é importante. Ah, mano. O que é isso? Ah, munição para aquele bagulho. O que é isso? Eu falei ruim do caralho. Ah, sou. Arrependido demais de ter comprado isso aqui. Eu não tinha colocado isso daqui aqui, não. Isso aqui é barulho do elevador. Vamos lá dentro. Ah! Oh, cara. Ah, cara. Ah, cara. Vou ouvir meu peixe. Ah, eu estou no vácuo. Não tem tempo para eu durar aqui. Pega! Que da hora. Como você sabe, Michimura está capaz de ajustar sua gravidade localmente. Seu gravboot vai entrar quando você entrar em uma área de 0G. Se 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 você entrar em uma área de 0G. Não! Espero que você esteja para cá! Não é para cá. O que é isso? Caralho, é o que é isso? Caralho, é o que é isso? Não, mano, eu não mostro aqui, mas eu não sei daquilo. Tá bom. Exiting zero ravaging. Coaturing the engine. Ahahaha! Não dá. Ah! Que susto! Que susto! Que susto! Mano, eu cheguei! Tô louco! Que susto aqui? Já foi que o maluco deu o furo. Vamos usar, mano. Não tinha uma sala assim que você usava aqueles módulos pra ele abrir. O plano 61 era boa. Você encontrou algo lá embaixo, não é? Sim. Nós encontramos algo. Então, os textos foram certos. Toda esta vez. Eu não seria certeza disso. Não havia nada divino no que eu vi. Nós devemos enfrentar isso. Nós somos os primeiros testes. Matias não está deixando ninguém na colônia. Está em quarentena até aprender mais. A inferno com Matias. Ele de todos os que deve saber que isso é maior que ele, ou a operação, ou mesmo a empresa. Isso é a nossa entrega. A gente está morrendo lá. Só que eles morrem... O que é isso? 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 Agora? Ah, eu acho que aqui tinha um bagulhinho pra melhorar, né? Deixa eu melhorar minhas coisas bonitas, talvez eu vou pro currutivo. Não, aqui não tinha, eu to roscando. A gente tem de loja. Vê que tem de bom. Deixa eu vender... Esse bagulho aqui, eu acho. Oh, não, pera. Ah, não, não. Eu vou vender mesmo. Não. Vá lá, eu vou fazer o centro. É isso aí, só, é isso aí. Deixa eu. selecting o objetivo. Ai, caralho. Que eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu preciso Fazer algumas coisas pra melhorar ainda Eu preciso baixar a tradução Porque eu não vou ficar traduzindo, eu tô com preguiça E eu tenho que ver o que tá rolando com essa mira Que tá bem estranha Enfim, deixem o like, comentem Espero que tenham gostado E fui